Música Determinação, é um homem que tem visão alta, trabalhador, ele só é pequeno, mas tem coragem. Isso que eu admiro o pastor Isamar, é uma pessoa que não fala, ele promete e faz. Determinação, de garra, o trabalho está crescendo, é isso. Ele não é um cabra, não é dizer um cabra de coragem. Principalmente agora, depois que, hoje meu pastor presidente completa 20 anos do seu ministério, e sinceramente a obra que Deus tem feito através dele é que tem multiplicado, tem sido... Não se pode contar o tamanho da... o quanto a igreja se expandiu, cresceu. Que Deus abençoe ao nosso pastor presidente, que Deus ajude. Música O pastor Isamar, ele foi um inovador no seu ministério. Nunca esqueci que ele capacitou os novos líderes, E eu faço parte da primeira remessa de coordenadores que teve, Onde teve um curso chamado Cical, Foi um primeiro curso assim que preparou o evangelista para a obra de Deus. É uma honra tê-lo como pastor, como meu pastor. E uma coisa que o pastor Isamar sempre disse, E hoje, inclusive, ele disse aqui, Não perca as oportunidades. E foi me dada uma oportunidade. E hoje, eu disse, uma vez eu disse para o meu pastor, Eu não quero perder nenhuma oportunidade. E para mim, hoje, poder participar desses 20 anos, Para mim é uma honra, né? Tê-lo, é um grande homem de Deus, amigo, conselheiro. E eu pretendo ficar por um bom tempo aqui. Até Jesus voltar. Música Eu alcancei essa igreja pequenininha, Pouco membro, Muita dificuldade. Também eu, Boa Vista, a gente não tinha estrada, Não tinha nada para andar. Mas com muita dificuldade. Quando o pastor iniciou, Nós andávamos muito, Nós trabalhávamos muito. A dificuldade era grande, Porque a gente viajava noite e dia, Visitando congregações, Passava fome, Passava necessidade, Por aí, Para poder visitar as igrejas. Música Pouco membro, Com muita dificuldade, Pouco membro, Pouco membro, E aí, E aí, E aí, Legenda por Sônia Ruberti